Música Pelo segundo ano consecutivo, a Hershey's trouxe a campanha Her She para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Como o tema She Dreams e Her Dream, Ela Sonha e o Sonho Dela, a série limitada de embalagens das barras de chocolate ao leite se transformou em uma plataforma de exposição do trabalho artístico de oito mulheres. Foram 320 mil barras, divididas em oito variantes impressas digitalmente com dados variáveis. O QR Code aciona um conteúdo em realidade aumentada para dar destaque às artes elaboradas e acesso direto à história do sonho de cada uma das oito artistas participantes da campanha. A campanha trouxe grande engajamento da marca em mídias sociais e a ação foi reconhecida com premiações, com destaque para Dois Leões em Cannes. Música